Há muito tempo que o Penharol não vai para as cabeças na Libertadores, mas se você, garoto, menino inexperiente, que duvida da força do clube mais popular do Uruguai, sente só a recepção de sua torcida no Estádio Centenário de Montevidéu. De arrepiar, não? O time uruguaio saiu na frente pouco antes do intervalo. Albim cobrou o escanteio da direita e Oliveira aproveitou o rebote. Abriu o placar para o Penharol, para sair na frente no Centenário de Montevidéu. Para a festa da grande torcida do Penharol, que praticamente lota o Centenário. O Godoy Cruz chegou ao empate no segundo tempo. Donda mandou a bola na área e Rodrigues desviou contra. O experiente zagueiro, Dario Rodrigues, 36 anos de idade. Subiu, tocou de cabeça, contra o próprio gol. Linda jogada de Strogonoff, quer dizer, Stoyanov, enfrenta e salvou a noite do Penharol. Gol! Tudo o Penharol! Freitas, camisa 5! Vibra, Diego Aguirre, Vibro, técnico do Penharol! Placar final, 2x1. Deu 2x1. Penharol, que assumiu a liderança do grupo 8 e só precisa de um empate em casa contra o Independiente na última rodada para se classificar.